O presidente da república, a busca da imunidade coletiva ou imunidade de rebanho, foi a linha que ele adotou. Embarcaram nessa teoria. Eu fui até um certo dia ao Palácio do Planalto, eles estavam todos lá, os três filhos do presidente, disse a eles, olha, eu preciso conversar com o embaixador da China, eu preciso que ele nos ajude. Posso trazer aqui? Não, aqui não. Não existe uma defesa ou uma acusação de um remédio. Então, quer dizer, se o médico prescrever veneno de rato para uma pessoa, dizendo que aquilo cura, não é crime também. É uma coisa errada. Qual foi a real causa, o real motivo do seu pedido de demissão? Pelo desejo de ampliação do uso da cloroquina. Fiz um apelo de ouvir a representação de uma senadora da república. Eu entrei nessa casa do mesmo jeito que o senhor, senador. Senadores e senadoras. Fotos legítimos. Foi consultado sobre a conveniência da proibição de medidas de distanciamento social neste momento. Não estou participando da elaboração desse decreto e nem fui consultado sobre o tema. As aglomerações que o presidente Bolsonaro faz sistematicamente ajudam a proliferar o vírus? Toda aglomeração deve ser dissuadida, independente de quem faça. O senhor apoiaria alguém que adota a imunidade de rebanho? Eu apoio a vacinação, senador. Talvez conheça esse artigo da revista Nature. A conclusão é de que o tratamento com hidroxicloroquina está associado ao aumento de mortalidade em pacientes com a Covid-19 e não há benefício. Nós tivemos um grande adversário e um grande promoter. Um grande promotor da pandemia. Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro.